Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje dia 31 de dezembro de 2022, último dia do ano, última corrida do ano, em Shangri-La, Rio Grande do Sul, a corrida da virada. Acompanha com a gente, corre com a gente, vamos mostrar um pouco dessa prova aqui em Shangri-La, última prova do ano. Divirtam-se, Corre Professor! Bom dia, galera! Eu sou o Jefferson, um dos organizadores do evento. Esse é o primeiro ano que a gente está fazendo essa prova aí, é uma prova de 5km, é um circuitinho básico aí, vai passar por dentro aqui do parque de Rodeis, vai para dentro do condomínio Nova Shangri-La e vai chegar aqui de novo. A corrida da virada é o primeiro ano e ela vai ser uma prova que vai ser, todos os anos vai acontecer, vai virar uma prova tradicional aqui de Shangri-La. Obrigado! Alô, essa foi a palavra do organizador da prova e tem também a maratona de Shangri-La que vai ser em novembro, dia 5 de novembro. Vai largar e chegar aqui também dentro do parque de Rodeis aqui. Um abraço a todos, Corre Professor! E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Muito quente, não tinha água Fundiu o radiador Como é que foi a prova? Eu gostei da prova, bem organizada Pena que não teve uma ponte de hidratação ali no caminho E aí 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 uma corrida, a corrida é bacana, o percurso de cinco quilômetros e 400 metros por aí, totalmente plano, não tem nada, nada, nada de subida, descida, nada de elevação, totalmente plano. Alguns pontos positivos da prova, prova plana, domingo de manhã, bastante gente aqui no litoral para passar a virada de ano, ou pontos negativos que eu acho que é tranquilo serem resolvidos para a próxima edição. É extremamente necessário ter hidratação durante a prova, não tinha hidratação durante a prova, ele poderia ter colocado no quilômetro 2 um posto de hidratação, porque pegava ali naquele mesmo trecho, aí dei a volta, hidratando os 2 quilômetros e os 4 quilômetros. Outro ponto que poderia ser, um outro ponto extremamente positivo, assim que os premiados da geral e da categoria chegaram na cronometragem, já foi dado início à premiação, desta forma não atrasou ninguém, quem queria ir embora já pegou seu prêmio e foi, porque afinal de contas, muita gente está aqui no litoral para passar com a família ou com amigos a virada de ano, e isso agiliza bastante, as outras provas poderiam fazer isso também. Assim que os premiados já chegaram, já inicia a premiação, não precisa esperar o último colocado da prova chegar para fazer a premiação e fazendo com que todo mundo ficasse esperando no sol, aqui não, o organizador foi perfeito nesse sentido. De qualquer forma, um bom 2023 a todos! Corre, professor!